agora em março. Você tocou num ponto que eu queria realmente falar exatamente nisso agora, essa questão que você acabou de falar aí do risco fiscal, com essa percepção maior de que o risco na parte fiscal acaba agravando ali o movimento, o deslocamento do câmbio. Como que isso pode impactar nos investimentos, Luciano? Bom, eu acho que já está impactando, né? Se você olhar os preços de mercado, eles refletem esse risco aumentado. Então, a gente vê tanto o câmbio mais valorizado, quanto a bolsa mais barata, os juros longos mais altos, tudo isso é reflexo dessa piora de percepção do risco fiscal. Aplicado à política monetária, como eu falei, isso vai acabar fazendo o Banco Central se mexer talvez até mais cedo do que ele gostaria e, eventualmente, subindo os juros mais do que ele gostaria. E esse risco, ele não vai embora, né? Ele é um risco que, pelo que a gente percebeu dessa dinâmica de ontem, ele vai ficar aqui com a gente. Aparentemente, tem uma facção grande dentro do governo, dentro do Congresso, que está disposta a ir contra o que o mercado acha razoável para abrir mais espaço no orçamento para mais gastos. E essa facção, ela pode ter sido derrotada ontem, mas ela vai ter outras oportunidades ao longo deste ano e do próximo de tentar aí burlar o teto de gastos. Então, acho que ontem foi uma batalha importante, que foi aparentemente ganha pelo lado da austeridade, mas, definitivamente, ela não vai ser a última até alguma vez. Legenda Adriana Zanotto